Oi gente, tudo bem? Hoje é vídeo de resenha e eu trouxe um produtinho maravilhoso, incrível da Irresistible Me pra resenha pra vocês, então não sai daí! Bom gente, eu recebi da Irresistible Me esse produto maravilhoso, que é um modelador de cachos e ele vem nessa caixa maravilhosa, gente, eu tô encantada, olha isso, super chique, né? E abrindo aqui, vem esse estojo maravilhoso, vou mostrar tudo com detalhes pra vocês. Vem esse estojo e abrindo ele, olha só que incrível! São oito opções, é um modelador de cachos oito em um, então cada compartimento desse tem um modelador de cachos diferente, vou mostrar todos eles pra vocês. Bom, vou começar abrindo aqui esse primeiro compartimento, que é o aparelho e aqui tem um fio, gente, olha só o cuidado que eles têm. Vou colocar aqui em cima pra ir mostrando pra vocês. Esse aqui é o aparelho e aqui é pra encaixar os modeladores, eu já vou mostrar todos pra vocês. E ele vem com cabo giratório, ou seja, facilita aí na hora de fazer os cachos. É um aparelhinho super leve, gente, eu tô encantada com ele. Vou colocar aqui o primeiro e é super fácil, gente, é só encaixar aqui, ó, tem um lugar de encaixar e aqui tem um cadeadinho que mostra aberto ou fechado e aí é só você girar e ele trava pra fechar. Vou ligar aqui pra vocês. Essa tomada aqui é de fora, então vocês precisam comprar o adaptador, tá? Pra encaixar, mas aqui no Brasil vende o adaptador, mas a tomadinha aí é de fora, padrão de fora. E aí eu vou ligar ele aqui pra vocês. Bom, ele tem um display digital e quando ele tá desligado ele fica uma luzinha piscando escrito OFF. Tem um botão de ligar e desligar, então eu vou segurar aqui pra ligar. E aí ele tá ligado e eu vou selecionar a temperatura. Eu posso selecionar aqui a temperatura nesses dois botõezinhos aqui, ó. Tem um botão pra cá, outro pra cá. Então pra aumentar eu vou colocar na temperatura máxima, que é de 450 Fahrenheit, ou seja, 230 graus Celsius. E aí, conforme ele vai subindo a temperatura, que é super rápido, esquenta super rápido, ele fica azul. Quando tiver na temperatura certa, ele muda e fica verde o display. Vou mostrar pra vocês. Ó, chegou na temperatura, então ele muda pra verde. Ele é um aparelho bivolt, ou seja, vocês podem me levar pra todo lugar. Ah, eu esqueci de falar o nome pra vocês, né? O nome desse modelador de caixas é Safari, tá? Ele é Resistible Me. Eu já tenho a chapinha e já tenho os apliques de cabelo dessa loja, que é maravilhosa. Veio direto dos Estados Unidos aqui pra minha casa e chegou super rápido. Eu não fui taxada em nenhum dos produtos que eu recebi deles, tá? Mas acontece, pode ser que aconteça aí com você, de você ser taxado. Vai depender de onde você mora, do seu endereço, localização, essas coisas. Não sei como funciona essa questão de ser taxada ou não. Mas eu não fui taxada, eu recebi chapinha, recebi esse modelador e recebi também os apliques de cabelo em nenhum dos três e eu fui taxada. E os três chegou super rápido, gente. Muito rápido aqui na minha casa. Eu vou deixar a resídua deles aqui na descrição pra vocês irem lá conferir. Bom, são oito opções de modeladores, como eu falei pra vocês. Então ele é um aparelhinho oito em um, ou seja, você pode fazer vários penteados, várias caixas no seu cabelo. Pra quem é profissional, cabeleireiro, pra ter no salão é maravilhoso, é incrível. Eu nunca vi nenhum produto no Brasil assim. É um produto que vale muito a pena o investimento, porque você tem oito opções, né? Você pode fazer oito opções de penteado, de caixas diferentes, com um aparelhinho só. Então vale super a pena o investimento. Então eu vou mostrar pra vocês os modeladores direitinho e vou falar sobre as medidas, tá, deles. E vou mostrar também do meu cabelo como que ficou. Esse primeiro modelador, ele tem 13 milímetros, ele deixa o caixo bem fininho, bem tonionhoi mesmo, mas fica super legal. Vou deixar o aparelho aqui e vou mostrar os outros. O segundo modelador é esse aqui, ele tem essas bolinhas, formato de pérolas, tá? E vou mostrar como que ele ficou no meu cabelo. O terceiro modelador, ele tem a medida de 13, e aí ele vai engrossando, então de 13 por 25 milímetros. O quarto modelador é esse aqui, que eu acho ele bem legal, ele deixa o cabelo bem bonito. E ele tem 25 milímetros. O quarto modelador é esse aqui, bem grossão, que é o que eu fiz no meu cabelo, ele deixa umas ondas bem bonitas. E ele tem 32 milímetros. O sexto modelador é esse aqui, ele começa mais grossinho e vai afinando. Ele tem 25 por 13 milímetros. Esse aqui tem 19 milímetros. O último modelador, ele começa aqui mais grossinho e vai afinando. Ele tem 18 por 9 milímetros. Por último, como eles pensam em tudo, né? Com muito carinho, eles fazem tudo com muito carinho, gente. Eu sou suspeita de falar. Vem uma luva também, ou seja, não vai correr o risco de você se queimar. E a luva você pode usar tanto na mão esquerda quanto na mão direita, então não vai correr o risco de você se queimar. Veio também, gente, que eu achei super bacana, esse suporte pra você apoiar o aparelho. Então você pode apoiar tanto aqui quanto no ferro, tá? E ele é um suporte pesadinho até, ele é de fé, com uma base emborrachada pra não escorregar. E aqui também é emborrachado. É uma borracha que não derrete. Eu não sei o material direito. Mas você pode colocar, assim, a parte do ferro quente ou essa parte aqui em cima do seu móvel. Que aí vai proteger aí o seu móvel, né? Pra não queimar e tudo mais. O que eu mais gostei, gente, é que ele transmite íons negativos pro cabelo. Ou seja, dá muito brilho. Meu cabelo ficou super brilhoso, não ficou aquele aspecto opaco, ressecado. E dá pra fazer diversos penteados também. Se vocês quiserem adquirir, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E também tem cupom de desconto. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like de lua. E de se inscrever aqui no canal. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!